Requebra Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra sim Deusa de marrom, jeito sensual Quando ela passa agita a cidade, pois é carnaval Deusa de marrom, jeito sensual Quando ela passa agita a cidade, pois é carnaval Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Pois o homem não vive, seu sentimento não admitir Já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir, não, não Pois o homem não vive, seu sentimento não admitir Pode requebrar, pode requebrar, oi! Requebrar, requebrar, requebrar sim, pode falar, pode rir de mim Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Quero você, amor! Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Quero você, amor! Requebrar, 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 requebrar sim, pode falar, pode rir de mim Requebrar, requebrar, requebrar sim, pode falar, pode rir de mim Até o chão! Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, embaixo, embaixo Vai manhinha Em cima, em cima, em cima Vai Requebra! Assim eu vou até amanhã de manhã, minha comadre Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima E aí, por que você não desceu? Desce tudo embaixo, comigo vai Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, embaixo, embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo um, embaixo vai Embaixo mãe, embaixo vai É bola tio, é bola tia O pai também vai, 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 vai